Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje, gente, eu vim tranquilizar vocês aqui da notícia, né, de como eu estou, mas estamos bem, né, Lolo? É, tá com a minha mamãe. Gente, a dor passou, graças a Deus. A Eloá ainda não chegou ao mundo. Estou de 41 semanas e um dia, né, no caso que o vídeo vai estar saindo pra vocês aqui, no sábado. Por quê, pessoal? Eu preciso estar vindo aqui e alertando vocês, né, o que aconteceu, porque o último vídeo foi avisando que eu estava com dores e muito mais. E, sinceramente, eu achava que o próximo vídeo seria com a Eloá no colo, mas não. Vai ser esse aqui, avisando a vocês que agora, né, agora eu estou bem. Agora são quase 11 horas da noite, eu tô aqui gravando esse vídeo. Eu tinha procurado a Máter, pra vocês entenderem mais ou menos, eu vou resumir qual a dor que eu estava sentindo, como que era, né, que no vídeo anterior eu não consegui decifrar nada disso. É, era uma dor que sim, parecia contrações e realmente tinha contrações de treinamento, porém as contrações, gente, era só de treinamento. E aí, do nada, né, eu percebi os movimentos da bebê bem mais fraco, ela estava mexendo uma vez a cada 6 horas, então não era normal, né. Então eu procurei a maternidade na quarta-feira e reclamei sobre isso. E aí eu tinha, eu acabei recebendo um toque, que depois desse toque, gente, eu comecei a ter sangramento, eu comecei, eu perdi um líquido, e aí eu reclamei que poderia ser a água da bolsa, né. Então, eu fui lá pra verificar tudo isso, na maternidade, que no caso era na Máter. Chegando lá na Máter, eu fui atendida e tal, e já estava com muitas dores, por conta que depois que eu recebi esse toque, que eu comecei a ter esse sangramento e a perca de líquido, eu fui lá. E aí, nesse mesmo dia que eu fui lá, eles tiveram que refazer o toque, né, pra ver com quantos dedos de dilatação eu estava. E depois que eles fizeram esse toque, gente, parece que eles empurraram, assim, a bebê, sabe. E aí, cada coisinha que eu ia tentar se mexer, doía a minha barriga inteira. Era uma dor que não era de contração, porque a dor de contração, ela vem das costas pra frente, né, eles costumam dizer. E a dor era na barriga inteira, a minha barriga dura, todo momento. Não podia relar que doía na minha barriga. Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui falando e tô lembrando da dor, e tô aqui, né, meu Deus do céu. Aí, explicando aqui pra vocês, começou essa dor depois do toque. E aí, como a gente achou que a mater tava muito negligente, né, realmente estão, gente, muito estudante atendendo. Tem hora que vem dois, tem hora que vem três dentro de uma sala. Os três quer te relar, os três quer saber 10 mil vezes o mesmo problema. E aí, você acaba se irritando e ficando mais nervosa ainda. Porque é tudo estudante, não vem nem um doutor te ver, né, assim, eles estão estudando pra ser doutor, tem o direito de errar. Mas eu acho que deveria vir um médico e se conversar com você, pra depois os estudantes virem, né, e pesquisar um pouco. Porque é assim que eles aprendem. Mas, eles estão atuando já, né, eles estão estudando e atuando já na mater. Então, hoje, né, sexta-feira, como eu tava com muitas dores e procurava a mater, a mater não resolvia e não podia fazer nada por mim. Eu procurei a UNAERP, mandaram eu ir lá, que lá eu ia ser atendida e que lá eles iam fazer meu parto. E eu, com muita dor, procurei a UNAERP, expliquei o que tava acontecendo e eles simplesmente me explicaram uma coisa. O doutor mesmo, veio um doutor mesmo falar comigo, ele falou, olha, Franciele, infelizmente, eu vou te atender, eu vou te tranquilizar, eu vou tirar a dor que você tá sentindo. Porque eu entendo que ninguém merece ficar com dor, mas só que a gente não vai poder fazer seu parto aqui. O seu parto, ele precisa ser induzido na onde você foi transferida. Num caso, você foi transferida pra mater e você vai precisar fazer o seu parto lá. Por quê? Se todas as mulheres passassem aonde elas quisessem, que o atendimento é bom, todo hospital seria muito bagunçado. Então, a gente não daria conta do atendimento. É por isso que existe o encaminhamento, pra cada mulher passar ali naquele hospital que foi encaminhada, que é pra não haver tanta bagunça nos hospitais de maternidade. Aí eu falei assim, ok, vocês me explicando, tirando minhas dúvidas, tirando a minha dor, que é o principal, porque a mater não passa nenhum medicamento pra dor, eu vou agradecer muito. Então, ele me atendeu, ele falou, olha, eu vou precisar fazer o toque de novo e te explicar o que que tá acontecendo. Aí eu falei, ok. Eu expliquei pra eles que ela tinha falado, né, um dia que eu tava com três dedos, e que depois eu tinha voltado e ela tinha falado que eu tava com um. E daí, ele me explicou uma coisa. Ele fez o toque e daí ele falou assim, até ele mesmo ficou procurando o colo do útero, porque ele não achava. E daí ele achou e falou assim, olha, vai doer um pouquinho, pode ser que depois desse toque você tenha um pequeno sangramento. Então, por quê? Porque na hora delas fazerem o toque, elas empurraram pra trás o colo do útero, tentando tocar na membrana. Que a membrana que eles falam é pra ver se tem a bolsa ainda, né? Se tem a bolsa d'água, né? A bolsa do líquido amniótico. Então, elas tentando tocar na membrana, elas empurraram o colo do útero pra trás. Então, isso fez com que a bebê fosse pra trás, né? Ela subisse. Então, o que acontecia? Me dava as contrações de treinamento, que se a bebê estivesse no lugar correto, baixa, estaria evoluindo cada vez mais pro trabalho de parto. Só que o que acontece? Como eles empurraram o colo do útero e não perceberam, me dava contração e doía a minha barriga inteira. Mas como tava alta, não me dava, não fazia com que eu entrasse, evoluísse pra um trabalho de parto e dava contração só ali na região da barriga. Então, como endurecia, doía muito, muito mesmo. E ele falou assim, vai doer agora, mas eu preciso voltar pro lugar. Então, o que ele fez? Fez o toque novamente, pegou a minha barriga por cima, né? E foi descendo, gente, devagarzinho, com todo o cuidado, pra não machucar bebê nem nada. E ele pegou e voltou pro lugar. É uma dor horrível. Mas depois que ele fez isso, parece que ele tirou a minha dor com a mão, assim, ó. Parece que ele pegou a minha dor e tirou ali junto com a mão dele, quando ele tirou a mão de dentro, os dedos de dentro de mim. Porque foi um alívio que ele tirou ali junto com esse negócio que ele fez. E ele me explicou que isso acontece e que como a doutora mesmo, que entende, não tava vindo me olhar, os estudantes não iam saber disso. Porque, como elas fizeram e não perceberam, eu voltava lá e eles não percebiam, elas não iam perceber. O que que ia acontecer? Na hora do parto, eles iam induzir e eu não ia ter dilatação. Porque o colo do útero tava alto, né? No caso, tava alto porque elas empurraram com o dedo, tentando achar a membrana. Então, como ele desceu de volta pro lugar, ele falou que agora vai evoluir, gente. As minhas contrações vão evoluir pra de trabalho de parto. E se Deus quiser, eu vou conseguir um parto normal, sim. E ele falou, sim, que eles vão marcar a indução se eu não ganhar ela até segunda-feira. Só que eu não posso mais ir na UNAR, porque lá eu não vou mais ser atendido, eu vou ter que ir na Mater mesmo. E lá na Mater, eles têm que marcar a minha indução segunda-feira. Eu já tenho que sair de lá com a indução marcada. Porque ele me explicou que eles são obrigados a, quando a mulher for na consulta e tiver de 41 semanas, já saí de lá com a indução do parto marcada pro dia, a hora, com a acompanhante e as bolsas do neném. Por quê? Porque o bebê, até 41 semanas, eles têm toda a saúde dentro da barriga. Passou de 41 semanas, o bebê, ele já não, assim, já não engorda mais. Ele já não tem as vantagens que ele tinha até 41 semanas dentro da barriga. Por isso, a bebê tem que ser tirada até 42, não pode passar, nem um dia, nem dois. Tem que ser até 42. Isso ele me explicou e disse que eu vou ter o direito de cobrar pela indução do parto segunda-feira, quando eu for, eu já posso falar pra eles marcar, se eles não comentar comigo, que eu quero a indução do parto e que seja pro mesmo dia ou pros dois próximos dias depois de segunda. E ele me explicou, né, como eu faço 42 sexta-feira, eu não posso deixar ele sem marcar a indução pra até esse dia, sexta-feira, no caso, a bebê ou nasce sexta ou já tem que ter nascido. Então, eu fiquei bem mais tranquila, tô sem dor, ele passou um soro, né, pra aliviar a dor ali naquele momento, mas ele falou, olha, você não vai sentir mais dor, essas duas que você tá sentindo, porque o que tava te fazendo sentir dor é que você tá tendo as contrações de treinamento, e essas contrações de treinamento, na hora que ela dá, dói a sua barriga inteira por conta da bebê tá alta. Então, que é o colo do útero, né, gente? Que eles falam, eles falam o colo, ele posicionou pra trás. Então, tem muita mulher que acontece isso, que as enfermeiras até percebem na hora do parto e mandam a mulher ficar rebolando, sabe, aqueles movimentos circulares, que é pro útero voltar pro lugar sozinho, sendo que tem como os doutores ajudar a gente fazendo isso que ele fez, introduzindo o dedo, né, no caso, e empurrando, trazendo pra frente, inclinando pra frente. Dói um pouquinho, mas depois que ele fez isso, gente, passou a dor. Eu tô aqui, linda e plena, pronta pra outra. Amei que eu tô sem dor, porque amanhã eu preciso fazer um monte de coisa, porque eu tava agoniada, gente, porque eu não fazia nada aqui em casa, eu não conseguia fazer nada, 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 e eu tava muito agoniada com essas dores que estavam me dando. Então, é isso, meus amores. O vídeo foi esse, foi mais pra tranquilizar vocês e vim dizer que a Baby Loa ainda não nasceu. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, do vídeo que eu vim aqui trazendo a notícia pra vocês. Enfim, eu vou tentar ir gravando o que foi acontecendo, o que aconteceu segunda-feira. Se não sair vídeo em ordem, gente, me perdoem, por favor. Eu tô tentando, eu tô fazendo de tudo, mas eu tô fazendo tudo muito lerda. Um dia eu lavo a louça, outro dia eu varro a casa. Enfim, tá indo assim. Mas eu espero muito que vocês entendam. Então, é isso.